Nossa Terra. Grandes reportagens mostram as curiosidades e informam sobre o crescimento do nosso país. Os hábitos e costumes de cada região, retratados de forma especial e profunda. Também continuamos a ensinar isso às novas gerações. O artesanato, que leva o nome do país e do nosso povo além fronteiras. A diversidade cultural, que marca a nossa identidade. A força, a luta e a alegria da nossa gente. Os mercados ao ar livre, o comércio e as riquezas de cada província. Velvite a miradilis. Uma espécie que só existe em Angola, a larga escala. Nossa Terra. Todas as terças-feiras, às 21h45, na Zimbo.